Medo que deu, de não arrumar ninguém Somos humildes, por isso somos os reais Achei que ia morrer de amor Não ia superar as sereis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esqueci você, não deu trabalho mesmo Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou Foi papo